LG Shake, ele mesmo O ponto cafajeste da espiranha, tá ligado? O que faz com que eu sinto de você? Só me depois de você que quer me enlê Uma mensagem com a LUPG Vou te liberar pra subir e descer Entrevidas, luchita, tronina, só que tu mariza Todas as amigas, sua cidade é a preferida Mamada ratiça, mexe bem por cima Vai ter que descer, vou me segurar Se te não me encarar, senão vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas pôr para nós te amar Vai ter que descer, vou me segurar Sentar devagar pra não se machucar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas pôr para nós te amar Não é só por você, a luz do ar LG Shake, ele mesmo O ponto cafajeste da espiranha, tá ligado? Com a Macaela, porra Com a Macaela, porra Com a Macaela Só me depois de você que quer me enlê Se não conhece, já ouviu falar Esse é o JN de Macaé Lançando só no rosto 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 Todas as amigas, sua sentada é a preferida Moura da ratiça, mexe bem por cima Vai ter que descer, vou me segurar Se te não me encarar, senão vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar Vai ter que descer, vou me segurar Senta devagar pra não se machucar Não é só por você, a luz do ar Vai ter que descer, eu vou aguentar Vai ter que descer, eu vou te segurar Se te não me encarar, senão vou me segurar